Olá, Maria Olinda Faria, Sérgio Dias, Ricardo Jorge, Sérgio Dias, Cândido Ecclista da Esporte, Pedro José da Norte, Pedro Batista da C.I., Inês de Esporte, João Guilherme Sobe e Wilson Cate, e pela falta de Maia de Lourdes e Brasileira Gonçalves. Inês do Sagrado Cidadão de Jesus. As comunidades do Sagrado Cidadão de Jesus nos deram ao centro do cristianismo, a pessoa de Jesus, filho de Deus e salvação de nós. Ele doou, infinitamente pela humanidade, e a minha cultura do mundo se afundiu na vida. e queira o nosso coração, e queira o nosso coração. Amém. 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 Amém.